Pois é pessoal, isso mesmo que vocês viram no título. Tô há mais de 3 meses com o iPhone 13 Pro e olha só como é que tá a saúde da minha bateria. Já deixei preparado aqui pra vocês. Capacidade máxima 100%, essa medida de capacidade relativamente quando era nova. Uma capacidade menor pode resultar em menores horas entre cargas, enfim. Por que que o meu smartphone tá com ainda 100% de capacidade de bateria, não de carregamento, tá galera? O carregamento vocês podem ver, ele está aqui com 30%, mas a saúde da bateria tá 100%. Ou seja, mais de 3 meses depois eu consegui conservar essa bateria, galera. Geralmente a maioria dos smartphones perdem aí 1 a 2% ou até mais, né? Até 3, 4, 5%, dependendo da forma que você recarrega. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você tudo que eu faço pra eu manter meu smartphone nesse nível. E a primeira coisa que eu faço, vocês já viram, é deixar aqui o carregamento otimizado ativado, galera. Ou seja, pra reduzir o desgaste da bateria, o iPhone aprende sua rotina diária de carregamento e aguarda até que você precise usá-lo para recarregar acima de 80%. Então esse aqui é um recurso imprescindível pra conservar a bateria do seu smartphone e eu deixo ele ativado. Pra você chegar nessa tela, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, é super fácil. É só entrar aqui em configurações, navegar até a opção de bateria. Tá aqui em cima, eu toco nela e eu venho aqui em saúde de bateria e ativo essa opção. Então esse aqui é o primeiro ponto que fez com que minha bateria esteja top desse jeito. E o segundo ponto, pessoal, é que eu não recarrego meu smartphone até 100%. O meu padrão de carga, né, agora eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, mas o meu padrão de carga é entre 30% e 80%. 30% e 80%, anote isso aí. Eu sempre faço isso. Ah, Diogo, mas e quando você tá fora de casa? Como é que você faz? Seu smartphone baixa de 30%. Galera, é aí que entra a recomendação. Eu comprei esse cabo aqui, ó, importei na verdade no AliExpress, eu tenho o cabo original e ele fica aqui em minha casa. E esse cabo que eu comprei, tá, olha só, um cabo trançado, super top, né, uma ponta aqui, a Lightning, pra qualquer iPhone, serve, tá, qualquer iPhone. E a outra conexão aqui, pessoal, USB-C. Então esse cabo eu deixo no meu trabalho ou eu deixo ele na minha bolsa, tá? Ele tem os detalhes aqui, ó, bem bacana, tá? Tem um nome aqui da Basils bem pequenininho, vou chegar próximo aqui pra vocês. É um cabo de qualidade muito melhor que o original, tá? Então esse cabo fica na minha mochila ou no meu trabalho. Ah, Diogo, mas como você recarrega o seu smartphone? Aí eu tenho uma Powerbank, pessoal. Vou deixar link, né, tanto do cabo aqui quanto da Powerbank na descrição se vocês quiserem importar super barato do AliExpress. Então eu tenho aqui a minha Powerbank, né, tô até precisando de dar uma carga nela, mas eu recarrego o meu smartphone. Então coloco pra recarregar, na hora que ele chega ali nos 75%, 80%, tiro e pronto, já tá recarregado. Além dessa Powerbank, né, eu tenho ela aqui em casa, eu tenho esse outro modelo aqui também. Fiz um vídeo comparando as duas e vou deixar aqui na descrição. Então essa é praticamente a minha rotina. Além dos vídeos que eu mostro aqui pra vocês de como economizar bateria, né? Então eu faço todo esse recurso pra eu cuidar da bateria do meu smartphone. A gente sabe, né, que são produtos caros e a gente tem que tentar gerenciar no que a gente pode, no que a gente consegue. E a terceira coisa que eu faço aqui, galera, é um recurso interessante, tá, o carregamento MagSafe. Essa bateria que tem, né, só eu encostar aqui, se vocês verem, ele já recarrega. É um recurso que eu uso pouco, tá? Tanto o MagSafe quanto o carregamento sem fio, geralmente eu não recarrego minha bateria com tanta frequência. É uma facilidade? É bacana? É. Já recarreguei? Sim. Se eu contar no dedo aqui, talvez umas 10 vezes nesse período todo que eu tô com o smartphone. Então esse é um recurso que geralmente eu não uso, tá? Carregamento sem fio e MagSafe. E vocês puderam ver que a minha bateria tá espetacular. Vários modelos de iPhone não tá nesse nível com esse período de uso. Mas comente aqui embaixo qual nível, né, qual a saúde de bateria tá no seu iPhone. E comente também o período que você já tem ele, né, por exemplo. Ah, já tem um ano e eu tô com 85% de saúde de bateria. Não sei. Tô há 3 meses e tô com 100% de bateria. Deixe aqui nos comentários pra gente saber se esses recursos, né, que a gente recomenda aqui pra vocês, também dá certo, galera. Mas é isso que eu faço no meu smartphone, né, pra manter a saúde da bateria dele do jeito que tá. Eu realmente fiquei surpreso quando eu vim aqui conferir. E, obviamente, esses investimentos, tanto aqui da Powerbank pra eu poder dar uma carga no meu smartphone e não deixar ele baixar muito. Tanto esse cabo extra que eu tenho aqui também, super barato, valeu super a pena, pessoal. Mas espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que chegou até aqui. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!